Oi gente, chegou produto novo aqui pra mim e eu não resisti, eu tive que abrir porque eu tô sempre procurando novidade, né? Se não for pra causar, sim, pra emocionar, pra ter glamour, não vale a pena Olha que lindo este material que chegou pra mim, nesse exato momento Olha só Gente, é um verniz com glitter interno, olha Não suje aqui a mão, olha só Tá vendo? As crianças vão poder ter aí, manusear à vontade, não vão ficar todos porcurinados E eu já tô aqui imaginando os meus kits, as minhas bolsinhas, as bochilas e tantos outros produtos que eu vou fazer com este material lindo e maravilhoso Aguardem, aguardem Vem novidade boa aí, vem bastante diversidade de produto